Eu tinha apenas oito anos, quando nós nos conhecemos lá na rua da minha casa A gente brincava e aprontava e até mima, culei na escola onde ela estudava E foram muitos dias feitos de sorrisos e amizades até que um dia aconteceu Eu olhei pra ela e dei um beijo naquela linda boca e ela correspondeu E meu mundo... Acabou a chuva Quer peixinho? Ixi, olha o creeper aqui se matando já Ah, ele tá bem aqui no canto, cara Olha o outro, olha o outro Não, não, não Isso é muito bom Ai, outro creeper aí atrás de você morreu Tô, eu tô fazendo peixe aqui, cara Miau, miau Olha, tá um peixinho aí, você Olha o outro creeper, cara, não para de vir creeper Ele cai no buraco, sai daí Não, minha fornalha, filha da puta O peixe é meu, o peixe é meu Luta por comida Oh, vamos ir andando, cara Vamos andando Reto, 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 sim, vai, vamos Não, não pode parar, hein, é tipo Tá junto com aquele creeper vindo lá, ó Muito engraçado Olha o esqueleto, 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 esqueleto Ué Ficou bem mais da hora, sim Tem porco, vamos matar porco Cara, que mundo da hora Esse daqui, ó Cadê você? Minha mãe de manhãzinha Amizade, sabe E a aconteceu Eu olhei pra ela e dei um meu Aquela linda boca e ela correspondeu E meu Cara, eu achei uma árvore seca As aventuras De Minecraft Parte 90, meu Ai, creeper de novo, não Da teletransporte Tem um creeper aqui, cuidado Ih, ah O que? O que aconteceu? Vem cá, cara Você vai ver essas arvorezinhas aqui, velho Que foda Um cacto voando, velho Parabéns Bugou o jogo Travou meu game Peraí É aquele negócio que sempre acontece Ah, já tem gerenciador Ai, cara Olha essas arvorezinhas Que foda Sabe o que que dá pra nós fazer vídeo? De terrária Terrária É fácil gravar Já tem uns 19 episódios Ai, cara Cadê você? Aqui eu Aqui eu Olha essas Olha essas florzinhas Que foda Essas arvorezinhas secas E o cacto voante Pau nos porco Te mato com a mão, pila Pare... Ah Eu bati no negocinho E veio uma semente Não precisa de ferramenta Mais É só ser carpi Eu vou mandando Mais um Local de imensidão azul Jerônimo Ué Eu vejo você Mas você não me vê Tom, 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 tom Coloca uma música nas partes que eu não falo Eu vou espalhar meu rastro Vou fazer que nem Joãozinho e Maria Ou Maria Joãozinho Sei lá Ficou muito estranho Essas arvores secas no deserto Elas deviam crescer Pelo menos Nem... Será que dá? Vamos tentar Ó Ó o que eu tenho na mão Opa Olha o que eu tenho na mão E olha o que eu achei O respaldo esqueleto Vai Cresça Arvorezinha Filha da puta Cresce Cresce Cadê você? Ó Um buraco de água Achei bambu Ali tem neve Será que tem plantinha nova na neve? Vamos ver Plantinha nova Plantinha nova Vamos ver Plantinha nova É neve aquilo ou eu tô sonhando? Acho que eu tô viajando na batatinha Achei uma ovelha marrom Não é neve? Onde houve neve, cara? E por que que a areia aqui tá mais branca? Nossa, fica Cara, não tem neve por aqui Seria foda Olha a galinha Vamos fazer um resgate A galinha está se afogando Eu vou resgatá-la Ai, como eu morri Resgate a galinha Estou andando 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 Eu quero neve Será que vai demorar pra encontrar neve? A procura por neve A procura por neve Episódio 20 Caraca, mano Onde jamais nunca foi Onde jamais nunca foi Vai, vamos Ah, quero ver quando ficar de noite Fala nisso Depois do update Eu nunca mais achei lobo Chega aí, chega aí, chega aí Pinheiro, pinheirinho Que da horinha Dá TP, dá TP Que da hora Olha aqui Que show Essa plantinha Ó O que que ela dá? Semente Quando, quando Beleza Fazer uma casinha Aqui O que ela dá? Amém.